Próxima preda. Quebrar essa aqui não, hein, Bruna? Nossa, meu inventário tá cheio, mano. É, você pega pra próxima porque eu vou de tanque, hein, Fih? Ai, meu Deus. Não vai dar pra ajudar, não. Deixa eu te ajudar. Senhoras, cuidem do conforto dos nossos visitantes. Vocês se virem, que é... Meu Deus, não deu nem tempo. Que isso? Meu Deus. É por cima o caminho, né? Ai, mano, eu lembro do campo. Perdidaço nessa coisa aqui, véi. Toda hora numa porta diferente. Ah, mas não é? Debaixo? E era em cima que abria. Porra. Ai, mano. Muito bom. Tava fazendo o setup com o bucho aqui, caralho. Puxou, puxou, puxou. Por que que tu deve estar no patrolo com o patrolo? Ó, o Sérgio, como é que vem? Eu estou fora de alguém. Olha essa, Bruna. Quem que foi que fodeu lá, poxa? Ah, quem tu acha? Quem... Quem tu acha? Ai, Deus. Vai lá. Nossa senhora, fodeu. É... Tem burstrim, sabia? Sim. Estouro em areia. Eu deixava ele morrer só pra prender. Nossa. Ai, caralho. Eu não fiz. Não, o Caster não. É o Hulli. Caralho. Agora vai, galera. Caralho, piridinho. Vou matar esse boss aí. Nossa senhora, Hulli. Não, estou fazendo o tempo. Eu estou anotando. Eu estou anotando essas coisas. Quando estiver de rir, não se eu acho. Na hora da conversa, você chama ele também, tá bom? Hã? Na hora da conversa, você chama ele também. Eu tenho passe de youtuber. Eu não participo dessas conversas. Ah, não. Não, depois a gente vai ter a nossa conversinha, querido. Relaxa. Depois a DR é nossa. A gente bate na certa aí, porque eu estou batendo. Você vai se pum. Ai. Moleste. Eita porra. Pega esse Glacial Spike aí, então. Pra não morrer. Ele tá morto, pode virar. Tá ruim de me curar? Olha a filha da puta. Dá tempo de eu bater, demônio. Esse aqui, só que eu disse. Eita, mano, só que eu saio da forma índio. Precisava burst, tá? Caralho. Vou usar a asa na próxima. Não, perguntei se tava difícil me curar. Não. Vocês vão continuar aqui. É aqui, ó. Pô, desculpa, não era pra ter burstado? Não burstei, gente. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer isso pra vocês. Relaxa nessa aqui, pra você sofrer na 12 lá depois. Não, é pra curar. Aí curar é drin, drin. É eu tankando, né? Ai, que delícia. Hum. Ó, o meu peixinho tá se afogando. Eu vou ter que levar ele pra upa. Então, não vai dar. Pena. Dá nada não, gente. Eu tenho outra amiga healer aqui. Eu chamo. Vai me trocar. Pelo visto, já tá trocado. Caralho. Caralho, Benidinho. Tá bom, eu vou arrumar outro Kotoko pra ruxar lá no doco. Relaxa. Não, e o mais legal, né? Que ela quer ser de boa. E ela fala Kotoko, hein? A gente fazendo aquelas lutas maravilhosas lá. A gente morre, mas consegue matar o Bob. O que a gente faz? Ô, Mago. Puta que baril, hein, véi. Não chego. Não consigo. A gente espera aqui dentro. Consegue, cara. Calma. Nossa senhora. Consegue, né, Moisés? Agora espera a asa voltar. Meu... Não. Não. Isso. Não. Você sabe que nós vamos morrer, né? Ah, tem Buster aí, né? Hum, que merda. Não morrer não, gente. Relaxa. Nossa, as veias. Olha essa porra. Eu animei porque a gente fez aquela zero puxando tudo. Desculpa. Ah, que coisa. Puta merda. Tô muito ferrada, não tô? Nada, doce. Lá, 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 lá. Mas se a gente matar essa aqui meio longe? Eu não tenho que me de pau-dão, não. Aí deu bom, matou uma. Ah, voltou um. Voltou outro. Caralho, mãe. Tá gigante mesmo, a mulher. Meu amigo. Mano, a gente vai matar essa aqui não. Não, bosta aí, magão. Vamos nessa. Demorou. Hoje o milho é tosicante, que a gente se enfiou. Tá berçado aqui, já. Vamos baixar meio junto? Vulcão, vulcão, vulcão. Julio, lembra o que eu te falei de fazer pedra abaixo com quem não sabe? Aham. Essas merda aí, ó. É, essas coisas. Eu entendo. Aí, vocês tão falando que não ia dar, que não sei o que. Nunca duvidei. Aí, ó. Vocês tão duvidando a tanque de vocês? Faz mais. Faz mais que tá gostoso. Vocês tão duvidando a tanque de vocês? Ai, ai, ai. O meu é a tanque, é o leader. Desgraça. Nunca duvidei de mim. Gente, eu tenho mais berço de tanque do que a de leader, mano. Isso é deprimente. Vou puxar só essas duas vai aqui, porque essas daqui é brabo. Eu ajudo uma. Isso tá lento. Tá. Puxou 50 aquela hora e agora fez... É, agora regou. Peidou na... Não, é porque tem a mate. Gente, a mate era o capeta. Pó, sério. Peidou na cueca. Ainda não tô doida, não. Ainda não. Ainda não. Só um pouquinho, talvez. Passar o buffizado nela agora. Primeiro que eu dou o ultário, passei por mais. Não dá tempo de ficar com o boost, velho. Não dá. Não tô sem... Mano, quando for assim, você target aí o maior. Porque ainda morreu, velho. Aí dá. Relaxa, Leo. Eu tô sem burst pro boss. Nossa, então eu vou... Ai, é L.A. mano. É, isso é divertido demais. Precisa vir não. Precisa vir não. Precisa ir não. Tá achando divertido? Tá, não. É bom, é bom, né? Dar risada. Eu tô aqui, gente. Eu tô rachando meu bico. Tô divertindo tanto que eu tô conversando pra caralho. Tá vendo? Fica bravo não, né? Que cacete. Não precisa... Ninguém mandou tudo pra trancar. Pedi pra você trancar não pra me torturar. Nossa, e o cara tá passando no fogo só de sacanagem mesmo pra dar dano em área. Nem precisa. Tô fazendo a mecânica, velho. Tensa. Tensa, pensa. A única coisa que me segurou nesse jogo aqui nos grupos é que eu sabia a mecânica. Aí o pessoal deixava passar as caras. Então, tenta, tenta. Aí, ó. Ah, viu? Viu? Pegamos conquista. Pegamos conquista. Eu sou foda. Dá licença. Derrote o Golias com menos de 12 aplicações. E o nome da conquista? Corra como um louco. Em chamas. É a bruta. Ai, gente. Vocês... Ai, meu Deus. Esperar aqui fora que tu vai puxar o... Puxa, eu duvido que você puxa o corredor inteiro. Eu duvido. Tá pronto. Eu também tô duvidando, hein? Nossa senhora, gente. Vai ser bonito esse game. Aproveita que a Asa voltou. Você vai morrer. Ainda bem que eu tenho o Burst, cara. Agora eu também acho que por esse veneno aqui é bravo. Pra caralho, eu fico targetando os bonecos e vai morrer. Não dá nem pra jogar, né? Os caras são foda. Não é possível que acabou o corredor. Não é possível. Eu não peguei na viradinha porque eu ia morrer. Pode pegar tudo. Vai, vai, vai. Não, entra. Pode entrar. Vamos matar aqui dentro mesmo. Então vamos. Deixa que eu te ajudo. Eita, fora. Eu não tô mal feliz. Peguei o Agro aqui. A luta aqui tem que durar 3 minutos. Amigão, targetei uma luta... Tava lá no fundo, ó. Sei nem que eu tô nem vendo. O que eu tô fazendo? Pior que eu tenho que jogar mais de tanque, mano. Pra pegar as manhas da druida gostosinho. Ô, Bruna. Que dia que nós vamos ganhar o vídeo de... Nossa, falei tudo errado. O vídeo de 5 tanques, 5 healers na dungeon. Amanhã, depois da hate. Demorou, então. Se quiser, já dá. Porque semana tá mais gostosinho de fazer. Demorou. Agora já pode... Ah, tem que limpar aqui, né? Puxa a sala inteira. Você consegue? Hum... Puxa aqui os meninos. Ai... Olha a grandiosa merda que vai dar. Falaram que vai lá e agressar a hora inteira. Vai agressar a hora inteira. Tendo só tirando aqui, ó. Doou? Tivemos uma quase junta aí. É de boa. Sim. Nossa, mano. Tudo que tu fazia essa empreitada, hein? 5 tanques, 5 healers. Nossa, 5 healers, velho. Vamos ver quem que vai ter o maior DPS. Vai ser muito louco. A gente tem que ter um healer e um paladino. É, se botar um paladino, a galera já perde. Fodeu. E tu vai ter que ir de Monk também, porque... É. A gente é uma nova mitigadora, né? A gente trabalhou hoje. Se bem que eu não passava muito na 222, porque minha batata ficou batendo meio pouquinho, tá? Isso é divertido, que divertido. Olha, eu sorri, uma indioca no bambinho, óbora. Ainda tem porcentagem, mano. Não me fala embaixo tudinho. Nossa, que posto sem burst. Também tô, velho. Tá uma merda. Já não bato bem no single target. Eu duvido que vocês deixem o serviçal chegar, pra bucar o boss. Eu tô batendo pra caralho. Eu tô batendo pra caralho. Eu tô batendo pra 21k. Sem isso eu não matava. Ah, a hora que ele ia bufar, pô. Bate 40k, pô. Porra, ele acabei de ter uma ótima ideia pra uns 20k. Fala aí. A gente, pra dar essa conta aqui, botar o patã card, né, a batata. A galera tocando terror, né? Pegar ou, tipo assim, alguém que tá com healer, mas não tá com healer totalmente montado. Tipo assim, off-spec. O tanque é meu off-spec. Eu não manjo isso aqui. Beleza da morte. Tu vai também de DPS, mas tu não vai de pala. Ou tu vai de pala pra segurar a cagada que a gente fizer. Que dia? Que dia que vocês vão fazer isso aí? Eu não tô nem entendendo o que é pra fazer, não. O que é a parada? Pra gente fazer uma DG, só que todo mundo de off-spec. Ah, tá. Vá lá. Que dia que vocês vão fazer isso aí? Porque eu não venho. É. Cinco off-spec. Sem mudar as azerita. Sem mudar as azerita. Ah, mas eu tenho azerita de tanque. Eu sou vídeo bom, hein? De healer. Cara, eu tenho... O meu é um set só pra tudo. Não, eu tenho dois. Não tenho dois. Ué, mas você coloca as azerita da... É boa, gente. Vambora. Eu tenho que fazer pataquada nas pás. Mas como eu não vou, vou parar de dar o pedido. Vai, sim. É, já tá convidado já. Vou colocar isso como healer, que eu sei. Vamos vencer. Eu vou colocar o coração aí. Com certeza. Ah, tá super de boa. Se a gente tivesse que botar três DPS com toco, aí estaria bravo. É, e os caras puxando desse jeito aqui, ia ser foda. Eu nem tô te dando trabalho pra me escurar. Caralho, perdi tudo na rotação. Cadê a escada, véi? Aí, boa. Dos lados eu fico sempre perdido. Nossa, vai upar três. Até a dez, já tá. Ó, até a dez eu consigo curar. Eita, vai. Agora vai. Com desesperante a Sangra Coração! Caralho, sangra Coração, mano. Tá parecendo a minha ex. Caralho. Caralho, mano. Caralho, é pesado, hein. Que ex, hein? Porra. Mentira, é que eu precisava de uma piadinha. Aí eu... Tá, né? ...dotei essa mesmo. Tá, né? Só vai, só puxe. Preciso chegar mais perto. Esposo, por favor, receba nossos combinados. Ah, o chá desse... Tem que matar dez vezes esse safado, né, véi? Mano, olha a vida dele. Uma foi. Caralho, moça, você vai ter que fazer um vínculo mais top aí. Um. Ah, vou sair não. Ah, vai pegar veneno em todo mundo. Ah, é. Vai pegar veneno em todo mundo, que eu vou fazer pegar em todo mundo. Ah, não vou sair de novo não. Sai fora. E eu de novo. É só em mim essa bosta, véio. Vem aqui. Dá um abraço, gente. Só em quem merece. Nossa senhora. Não queria falar nada não, mas o Battle Mage aqui tá bom. Battle Mage... Nossa senhora, puro cara. Eu tô tancando a Lady. Ah, desculpa. Suave. Eu tô tancando a Lady ali, cara. Não, eu tô tentando sair da porra do Veneno, nem ninguém tá falando isso. Vai brincando com o Battle Mage, vai. Battle Mage. Usou um Ice Block, não? Usei, poxa. Eu ia usar dois, porque é maldade, né? Ah. Tá bom. Não perdeu de mim, não. Sai daqui, Alê. Sai daqui, Alê. Eita porra, o que que tá acontecendo? Rapaz. Como é que suave agora? Ah, gente, eu tô descivendo. Aqui no cantinho, ó. Ah, boa. Ah, boizão. Nossa, pior que quem já tava matando é o Boothaizer aqui. Eee, trem bom. Dá nada não. É, dá nada não, gente. Por favor, ajudem ele. Healer tá aí pra quê? É. É isso. O cara quer jogar de healer no Castelfran, nunca vi isso. Vou excluir essa bosta, sabe? Pergunta pro Alê aí, a pedra que a gente acabou de fazer. Eu tava de healer. Ai, mano. Tá muito engraçado. O molho desnecessário, cara. Ai, que não... Vamos não queimar nenhum, véi. Deixa herder. Calma, caralho. Sem queimar, sem queimar. Preciso chegar nesse pé de vida. Gamer. Ah, mas ó a vida. O Minji usou a mãe e tudo ali. Não. Eu não tô com Burst não, pai. Caralho. Esse é o Minji Frost, gente. É o punhal, o punhal. Deixa o punhal no Minji. Daqui é oito segundos eu vou ter Burst. Oito segundos o boy não... Até acabou a minha rotação. Boa. Boa. Isso. Não drop nada. Precisa. Quem quer a caixinha de música da Lady Capella aí? Ó, peguei um anelzinho aqui pra alguém também, se quiser. Aí, é bom pra... Eu quero, eu quero tudo. No lance. Tem esse anel aí. Eu quero... Quem é que precisa? O Paralharaias? Paralharaias aí. Paralharaias. Vai precisar da caixinha de música? A caixinha de música.